Um robô voador pessoal que cabe no seu bolso, ou resumindo, um mini drone para selfies. O AirSelfie foi mais um dos produtos que ganhou o prêmio de inovação na CES 2020 aqui em Las Vegas. O dispositivo tem a ambiciosa missão de revolucionar a fotografia pessoal e realmente leva selfies a outro patamar. Nós tivemos a oportunidade de experimentar o AirSelfie. Dá só uma olhada como é simples e divertido utilizar o mini drone. Depois de ligado, basta soltar o AirSelfie, simples assim. O trabalho fotográfico é todo autônomo. O drone se afasta, pisca a luz de LED indicando o momento da foto e volta para o mesmo ponto de origem, pousando de volta na mão do usuário. Usando visão computacional, o mini drone reconhece os movimentos do usuário e pode ser controlado à distância, apenas com alguns movimentos com as mãos e os braços. A operação é muito simples e segura, já que as quatro pequenas hélices do mini drone ficam bastante protegidas. O mini drone é menor que um smartphone e cabe facilmente na palma da mão, pesa pouco mais de 50 gramas. Seu alcance máximo, tanto em distância quanto em altura, são 18 metros. A câmera de 12 megapixels garante ótimas imagens em alta resolução e ainda grava vídeos em Full HD. Uma carga completa da bateria dá pouco mais de 6 minutos de autonomia de voo, o suficiente para um monte de selfies incríveis. O AirSelfie saiu do papel depois do grande sucesso de uma campanha de financiamento coletivo. O mini drone para selfies chega ao mercado norte-americano nos próximos meses e tem preço sugerido em torno de 100 dólares, pouco mais de 400 reais. O Zicico O chip Obrigado.